Bom dia pessoal, Sérgio da Personal Service Car, beleza? Então, rapaz, hoje nós estamos com um defeito bastante bacana que a gente quer estar dividindo com vocês isso daí. Qual que é a situação desse carro? Esse aqui é um C3, 1.6 16 válvulas, ok? Ano 2006 e a reclamação do cliente é que está tendo um excesso de temperatura, está tendo um superaquecimento, beleza? Beleza? Nós estamos com o equipamento ligado aqui e vamos fazer um diagnóstico aí para ver o que está acontecendo. Então, por favor, você dá a partida para mim aí? Obrigado, Fernando. Ao passar o scanner, a gente já analisou que tem uns códigos de falha, ok? Ele está aqui gerando um código de falha no ventilador e no controle do ventilador. É muito importante ressaltar que esse eletroventilador, ele trabalha com um pulso PWM, tá? Então, ele é modulado. Esse eletroventilador, ele tem um módulo que fica controlando a velocidade. Não é liga e desliga. Não, ele liga e desliga, mas é uma frequência muito grande, né? Então, beleza. Estou com o equipamento ligado aqui e eu quero mostrar para vocês o que é que está acontecendo, tá? O módulo, ele está recebendo, está enviando o pulso para o eletroventilador, mas o eletroventilador não funciona. E aí, como é que nós vemos isso? Nós vemos isso analisando com o scanner e analisando o pulso via osciloscópio, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que está aqui. Vamos lá? Pessoal, aqui, ó, gerou esses dois códigos de falha. Gerou os dois códigos de falha. Tenho aqui um sinal que eu estou pegando lá do eletroventilador, que ele deve estar desligado agora. Vamos acompanhar a temperatura do motor. Bom, tenho ele aí, ó. Vou colocar mais um... Mais um sistema aqui para a gente analisar o que é que está acontecendo. Pronto, agora eu tenho o eletroventilador ligado. Aqui o eletroventilador está recebendo o pulso. O eletroventilador está recebendo o pulso, só que, porém, a ventoinha não funciona. Ó, a ventoinha está desligada. Então, o que está acontecendo aqui? O que isso tudo se entende? Eu tenho o sinal e a ventoinha não funciona. Isso quer dizer que a ventoinha está com problema no módulo dela. Tem todos os sinais, está tudo acontecendo. Temos a frequência de pulso, mas o eletroventilador não funciona. E o scanner já nos deu esse caminho, que é o caminho da falha, né? O P0480, que é o módulo do eletroventilador. Ok? Então, agora nós vamos fazer a substituição do componente aqui. E a gente volta com um novo vídeo aí, depois dele já funcionando. Beleza? Já estamos com o componente desligado aqui. Esse é um eletroventilador, tá? Que ele é modulado, pulso PWM. Aqui ele é um módulo, tá? Já fizemos o teste nele e ele está realmente danificado. Então, agora nós vamos montar o novo. E vamos ver se, recebendo o pulso, se ele vai funcionar, né? O novo vai funcionar direitinho. Beleza? Vamos para o teste de funcionamento agora. Bom, beleza, pessoal. Então, agora, tá lá, ó. Temos o sinal, temos a frequência que ele está funcionando. Eletroventilador já está funcionando, ok? Então, o defeito do cara, do carro, realmente era esse. Foi trocado o eletroventilador, feito a limpeza no sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento foi tratado com água desmineralizada e aditivo concentrado, ok? E esse carro aqui, mais um satisfeito, mais um cliente que com certeza ficará satisfeito. A Personal Service, cara, agradece. Vou deixar o meu contato com vocês aí, que é o 94390 0300. Sérgio, valeu, galera. Obrigado.